Música Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou sérgio feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Não Vê se cai na real Porque ontem Porque ontem não volta Descansei Quero esquecer Quero esquecer O que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim, abusou demais, pisou em mim O eu e a ilha então, soltei de banda A fila anda, a fila anda, a fila anda Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda, a fila anda, a fila anda Foi você quem quis assim, abusou demais, pisou em mim O eu e a ilha então, soltei de banda A fila anda, a fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Garçom, a conta por favor O uísque, o cigarro e o garçom enxerga o saco O uísque, o cigarro e a fila anda A fila anda, a fila anda, a fila anda A fila anda, a fila anda A fila anda, a fila anda Só pra ela, eu vivia, só pra ela, se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu vou dormir na rua, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz, a culpa é sua. Já tô tonto, chato, e ninguém tá me suportando, mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo, isso vai passar, mas só quando ela voltar, os meus braços, e eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela, eu vivia, só pra ela, se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, E se eu tô dormir na rua, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz, a culpa é sua. E eu que nem vivia, nem saía, só me dedicava a ela, eu vivia, só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu vou dormir na rua, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz, a culpa é sua. Isso não me importa mais, isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz, a culpa é sua. A culpa é sua, é sua. Eu sempre fui seu confidente, toda vez que ele fez você chorar, o menor que fosse o seu problema, Um telefonema, um telefonema, um telefonema, um telefonema, eu estava lá. Já fingi ser o seu namorado, pra causa ciúme no seu ex-amor. Só por hoje fica do meu lado, tô precisando do mesmo favor. Faz ciúme pra ela, me dá um beijo pra ela ver. Se cair nessa trama é que ainda me ama, eu vou perceber. Faz ciúme pra ela, finge que está louca de paixão. Faz ciúme pra ela, quem sabe ela volta pro meu coração. Eu sempre fui seu confidente, toda vez que ele fez você chorar, Por menor que fosse o seu problema, um telefonema, um telefonema, eu estava lá. Já fingi ser o seu namorado, pra causa ciúme no seu ex-amor. Só por hoje fica do meu lado, tô precisando do mesmo favor. Faz ciúme pra ela, me dá um beijo pra ela ver. Se cair nessa trama é que ainda me ama, eu vou perceber. Faz ciúme pra ela, finge que está louca de paixão. Faz ciúme pra ela, quem sabe ela volta pro meu coração. Faz ciúme pra ela, me dá um beijo pra ela ver. Se cair nessa trama é que ainda me ama, eu vou perceber. Faz ciúme pra ela, finge que está louca de paixão. Faz ciúme pra ela, quem sabe ela volta pro meu coração. Faz ciúme pra ela, finge que está louca de paixão. Tem um cara apaixonado, que tá sempre do seu lado, você nem imagina quem é. Esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo, por você mulher. Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê, ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dá a vida por você, a solidão doeu, 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 não tive mais como esconder. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Tem um cara apaixonado, que tá sempre do seu lado, você nem imagina quem é. Esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo, por você mulher. Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê, ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dá a vida por você. A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser, posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes terei apagar. E do nada tem esse sorriso novo, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar. Foi uma briga à toa, um motivo pouco, será que a gente vai se ver de novo? Se quer sofrer, então continua, metade dessa toreninha, outra parceira é sua, não conto pra ninguém. Mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, Pois essa culpa a metade tá pagando, não conto pra ninguém. Mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, Pois essa culpa a metade tá pagando. Suas mensagens no meu celular, um milhão de vezes terei apagar. E do nada tem um sorriso novo, será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar, até parece que o DJ quer machucar. Foi uma briga à toa, um motivo pouco, será que a gente vai se ver de novo? Se quer sofrer, então continua, metade dessa toreninha, outra parceira é sua, não conto pra ninguém. Mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, Pois essa culpa a metade tá pagando, não conto pra ninguém. Mas eu tô sabendo que você tá quase cedendo, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, Pois essa culpa a metade tá pagando, não conto pra ninguém. Sei que tá chorando e o coração tá reclamando, sei que tá chorando e o coração tá reclamando, Pois essa culpa a metade tá pagando, suas mensagens no meu celular. Um cheiro de perfume ainda nesse apartamento, é forte a lembrança do meu pensamento, Que o queima feito for, essa saudade. Eu tento me apaixonar por outra pessoa, mas é bobagem, é um esforço ator, Se é você a minha felicidade. Amiga, não aguento mais sofrer assim, a falta desse amor está doente em mim, Eu daria qualquer coisa pra esse amor voltar, Mesmo que fosse o céu com as estrelas a brilhar. Amigo, não fique triste, não se desespere, Na vida tudo muda quando a gente nem espera, Estarei sempre a seu lado, torcendo por você, E quero é seu amor, voltando pra você. Termina a noite, vem o dia, a vida vazia, ainda continua, No desespero de quem ama, saio na esperança, De te ver na rua, Essa solidão, vulcão, em mim. Quero mergulhar, dentro de você, Meu verde mar sem fim. O cheiro de perfume ainda nesse apartamento, É forte a lembrança do meu pensamento, Queima feio o fogo, essa saudade. Eu tento me apaixonar por outra pessoa, Mas é bobagem, é um esforço a boa, Se é você, a minha felicidade. Amigo, não aguento mais sofrer assim, A falta desse amor está doente em mim, Eu daria qualquer coisa pra esse amor voltar, Mesmo que fosse o céu com as estrelas a brilhar. Amigo, não fique triste, não se desespere, Na vida tudo muda, quando a gente nem espera, Estarei sempre a seu lado, torcendo por você, E quero ver seu amor, voltando pra você. Termina a noite, vem o dia, a vida vazia, E ainda continua, no desespero de quem ama, Saio na esperança, de te ver na rua, Essa solidão, vulcão, vulcão, em mim. Quero mergulhar, dentro de você, Meu verde mar sem fim, Essa solidão, vulcão, vulcão, em mim. Quero mergulhar, dentro de você, Quero mergulhar, dentro de você, Meu verde mar sem fim, Essa solidão, vulcão, em mim. Quero mergulhar, dentro de você, 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 Preciso te ver, por favor não me diga não Estar com você faz também para o meu coração Como posso esquecer um passado presente assim Sem você meu amor, tá faltando um pedaço de mim Me lembro que a gente fez juras de amor para sempre, para sempre Um romance bonito e perfeito e de repente Você perde um tempo, não dá pra entender Você me pegou de surpresa Não me preparou Minha chama ainda é de acesa Não aceito, não quero Tirar você de mim Um amor tão gostoso não pode terminar assim Então não Lá, 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 lá Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade, amor Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu não posso acreditar se foi mesmo você Quem mandou me avisar Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade, amor Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu não posso acreditar se foi mesmo você Eu preciso partir Para o meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto quanto poderia amar Coisas que pra você tem valor Eu insisto em desprezar Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Sei que eu estive ausente Quando triste precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi em mim Hoje estou consciente que eu errei De todo o mal que eu te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz pra mim Que esqueceu o que passou e vai voltar Vá pra mim Uma chance de poder te compensar De te amar Hoje estou consciente que eu errei De todo o mal que eu te causei Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Diz pra mim Que esqueceu o que passou e vai voltar Dá pra mim Dá pra mim Uma chance de poder te compensar De te amar De te amar De te amar Que eu só penso em você Que a gente viveu Que a gente viveu Não foi uma paixão Que veio e foi embora Foi uma vida Muito mais que eu E hoje eu sempre vou lembrar Na hora que a chuva derramar As águas que te encontro Com o pranto dos meus olhos Se juntar Se juntar Eu sempre vou chorar Sua vida O nosso grande amor Todo mundo viu O quanto eu tentei impedir Sua vida Minha solidão Minha solidão Te jurei o céu Te dei a minha vida Que foi Seus beijos Mil detalhes seus Seu cheiro Seu jeito de amar Tudo foi Um som Que logo Terminou Com sua Irra Com seu Adeus Sua Irra O nosso Grande amor Todo mundo Viu O quanto eu tentei Sua ida O quanto eu tentei Sua ida Minha solidão Minha solidão Te jurei o céu Te dei a minha vida E vou Mãe solidão Que não tentei Se a minha vida Toda e a minha vida Não entendo porque é que o coração da gente Quando menos esperamos por alguém ele se prende Por exemplo, esse é meu caso Facilei, marquei, bobeira E agora, meus amigos, é aquela de bebeira Apaixonado Alucinado E dominado Por esse amor Apaixonado Alucinado E dominado Por esse amor 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 Apaixonado Por esse amor 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 Por amor Por esse 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 amor Me diz Se o desejo Se o ser e o desejo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer, me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em voo e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado, pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em voo e do que bate e desmonta É bom demais você comigo sempre ao meu redor Eu quero você sempre assim Cada vez melhor Adoro ver você sorrindo O teu sorriso é lindo e eu não abro mão Quem ama sempre obedece a voz do coração O coração não desafina, nunca sai do tom Você tá sempre muito acima de tudo que é bom A gente vive intensamente, o amor da gente é muito veloz Sinceramente você sabe cuidar bem de nós Você plantou a alegria no meu dia a dia, no meu coração Por isso é que ninguém segura a nossa loucura, a nossa paixão Meu coração nunca se queixa, a gente não deixa nada pra depois A gente gosta da verdade, a felicidade gosta de nós dois Coração não desafina, nunca sai do tom Você tá sempre muito acima de tudo que é bom A gente vive intensamente, o amor da gente é muito veloz Sinceramente você sabe cuidar bem de nós Você plantou a alegria no meu dia a dia, no meu coração Por isso é que ninguém segura a nossa loucura, a nossa paixão Meu coração nunca se queixa, a gente não deixa nada pra depois A gente gosta da verdade, a felicidade gosta de nós dois Você plantou a alegria no meu dia a dia, no meu coração Por isso é que ninguém segura a nossa loucura, a nossa paixão Meu coração nunca se queixa, a gente não deixa nada pra depois A gente gosta da verdade, a felicidade gosta de nós dois A gente gosta da verdade, a felicidade gosta de nós dois Faz tempo que eu tento te dizer do meu amor, do meu querer Que minha vida não é vida nesse mundo sem você Faz tempo que eu tento te falar que sou um louco pra te amar E se você não me aceitar, eu não sei o que fazer Tenho um presente tão bonito que eu guardo pra você Faz tempo que eu sonho com teu corpo coladinho no meu corpo E eu louco, muito louco, delirando de prazer A noite eu te vejo em meus braços, virando de cansaço Você faz, eu também faço, amor pra valer Só preciso de uma chance pra te dar muito prazer Só preciso de uma chance pra te dar muito prazer Deixa eu te dar meu amor, deixa eu te mostrar Esse jeito maluco que eu tenho de amar Você vai delirar, você vai gostar Deixa eu te dar meu amor, deixa eu te dar prazer Você vai se entregar meu amor e dizer Eu quero fazer muito amor com você Eu quero fazer muito amor com você Faz tempo que eu sonho com teu corpo coladinho no meu corpo E eu louco, muito louco, delirando de prazer A noite eu te vejo em meus braços, virando de cansaço Você faz, eu também faço, amor pra valer Só preciso de uma chance pra te dar muito prazer Só preciso de uma chance pra te dar muito prazer Deixa eu te dar meu amor, deixa eu te mostrar Esse jeito maluco que eu tenho de amar Você vai delirar, você vai gostar Deixa eu te dar meu amor, deixa eu te dar prazer Você vai se entregar meu amor e dizer Eu quero fazer muito amor com você Eu quero fazer muito amor com você Você vai se entregar meu amor, deixa eu te dar meu amor Eu quero fazer muito prazer Eu quero te dar meu amor, deixa eu te dar meu amor Legenda Adriana Zanotto Zé Simão era um menino pobre, era cego já de nascença Tinha ódio de ter pouca sorte e orgulho de não ter crença Filho adotivo de Dona Rosa, cozinheira numa pensão Nega a velha tão corajosa, que no beijo só coração Ai, 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 a gente quando é criança Não tem cor, é tudo irmão Toda noite lá no barraco, Dona Rosa explicava ao Zé Que a sorte não ajuda os fracos e que o pobre tem que ter fé Mas enquanto Rosa rezava, pedindo a Deus solução O Zé só expulgava no inferno da escuridão Ai, 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 milagre não há conversa Sem ter fé e sem perdão Na noite escura de agosto, quem sabe Deus cochilou Um travesseiro assassino, a sua mãe sufocou A vida foi se apagando, voando num vagalume E Dona Rosa morreu Sem reação, sem queixume Ai, 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 a Rosa depois que morre Ainda dá o seu perfume Um doutor avisa ao rapaz Melhor a gente correr Que os olhos da Dona Rosa Ela doou a você Se é Simão agora já enxerga Pode até caminhar sozinho Mas jamais chegará ao céu Só ela sabia o caminho Ai, 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 ai A Rosa que adota um filho Ai, ai, é rosa que não tem espinho Ai, 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 ai A Rosa que adota um filho Ai, 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 ai É rosa que não tem espinho Ai, 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 ai Quem é que está sempre contigo Mesmo sem te ver Te leva você junto ao peito Mesmo antes de nascer Sorri com tua alegria Chora a sua solidão Quem foi que te guardou pra sempre Em seu coração Te leva no seu pensamento Onde quer que vá Em busca do melhor momento Em busca do melhor momento Pra te dar E quando você se machuca Quem mais sofre a sua dor Quem foi que te trouxe ao mundo Só pra dar amor Mãe Mãe Deus te acompanhe Mãe Não 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 tenha medo Não Não Ah Não Esqueça Ingratidão Fique certo a Deus também O amor Você no coração Você no coração Te leva Te leva no seu pensamento Onde quer que vá Mãe Em busca do melhor momento Em busca do melhor momento Mãe Não 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 Certa, Deus também guardou você no coração. Oh, mãe, Deus te acompanha, mãe. Não, não tenha medo, não. Ah, esqueça a ingratidão. Fique certa, Deus também guardou você no coração. Fique certa, Deus também guardou você no coração. Mãe. Mãe.